Vamos lá! Começando o Crack Raiz, diga-se de passagem, obrigado a Nossa Senhora Aparecida. Que ela abençoe todos vocês que estão aí, muito obrigado pela audiência no nosso canal. Então vamos lá! O primeiro lance do Crack Raiz... Que bolasso do cara, velho! Olha só, ele colocou 10 homens na barreira, certo? Aí um ficou ali pra dar o bote em cima. Aí o cara vai e mete a cavadinha. Aí o goleiro corre pra tentar, mas ele é tão lento, tão lento que ele bota a bola pro gol. Agora já tá o Leandro Ramos, um abraço pro Leandro Ramos. Crack Raiz, caraca, que golaço. Golaço, não foi um gol assim. Mas ele dá um tapa, mete a bola, o goleiro não vai. Luke Cartuchos, que tá lá. O Luke Cartuchos pode protocinar a gente aqui no YouTube. Aí. O Beto Andrades, um abração pro Beto Andrades. Foi, deu um corte pra direita. Foi pra lá. Que isso, velho! Que isso, Beto! Coração pra você, irmão! Ó só, e aí ele só fez o gol porque ele ia cair. Porque ele erra na hora da letra, ó. Você vê? Aí ele vai, ó lá. Que golaço. Parabéns a ele aí, parabéns a todo mundo. Ó, deu o corte, um, deu o segundo. Não, e o zagueiro? Golaço. Não, e o goleiro muito bem vestido, né? Com roupa de goleiro. O que isso deixa a gente extremamente feliz. Hashtag Vars é mil grau. Aí o número 20 vai. Não, isso aí... Cadê a bola? Cadê a da bola? Isolou. Boa! Não, cadê a bola, velho? O cara se liga com a bola. Pô, parabéns aí, você, Vars é mil grau. Parabéns, você é o monstro sagrado. E aí o kick da bola que ajudou pra... Você é o monstro. Aí, ó, o João Vitor, nome do meu filho, jv, arroba João Vitor. Né? Vitor, né? Que golaço, irmão! Nossa Senhora! Ó, que... Você viu a curva que a bola fez? Ó, ela vai, sai lá, ela volta pro gol, tá vendo? Essa... Por isso que a batida de bola, a curva da bola é excelente. O goleiro voa, meu! Agora o Eliseu Santos. Um abraço, Eliseu Santos, pra você. Crack Raiz, vai... Vai mandando pra gente aí. Nossa, deu a meia lua lá, Pelé. Não, não. Filha, tu... Não, vai tomar no... Não, não, não. Tá vendo, cara? Por isso que eu falo. O cara quer usar a força na hora que... Ó a habilidade, ó. Pum! O que tem que fazer agora? Dá um tapinha. Aí tem que estufar a rede. A bola quicou. Vê se dá pra parar na hora que a bola quica. Será que dá? Vamos lá. Ó, ele dá... O mais difícil, três dedos, ó. Vai. Faz o gol bonitinho, a bola quica, ó. Ela quica. Olha que ela quica, eu acho que foi na marca da Cal. Quando ela quica, ele mete lá em cima. Pelo amor de Deus, isso é um muito pé de rato, cara. Isso é uma vergonha hoje pra comunidade depois disso, ó. Quer ver, ó? Doze craques Raiz, ó, ó, ó. Nossa Senhora, velho. Ó, que obrigado aí vocês todos aí do Crack Raiz e todo mundo que tá mandando os vídeos pra nós. Quando nós chegarmos a 500 mil, a gente escolhe um gol, Crack Raiz, e um gol, Crack Raiz, pé de rato. E aí a gente vai mandar um troféu pra vocês aí. Então um abração pra vocês todos. Vai se inscrevendo no canal, né, pra que você possa participar junto com a gente. Valeu? E aí